Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa almofada de Natal. É uma almofada laço pra decorar agora no Natal. Eu espero que vocês gostem, já deixe seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a fazer na parte do laço, tá? Eu já comecei a costurar aqui, mas eu vou explicar pra vocês, ó. São duas tiras de 10 centímetros por 75. Eu vou colocar frente com frente as minhas tiras e vou passar uma costura com o pezinho de máquina. A extensão inteira. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio, porque aqui eu vou fazer a abertura do laço, o pico, né, do laço. Então, eu já costurei até aqui. Então, eu vou chegar até aqui no final e vou dividir meu tecido ao meio e vou passar um risco, assim, ó. Um risco de mais ou menos uns 7 centímetros, tá? O que que acontece? Aí, eu vou costurar, vou chegar até aqui, vou seguir esse risco e aqui também, ó. De 7 centímetros, tá? Não vou cortar agora, vou cortar só depois que eu costurar. Tá? Então, ó, é essa. Ó, o que que vai acontecer? Então, eu vou terminar de costurar, vou até o final, vou seguir aqui e vou seguir aqui. Tudo com o pezinho de máquina, tá? Aí, eu vou vir aqui e vou seguir também com o pezinho de máquina. E aqui, mais ou menos aqui no meio, eu vou deixar uns dois dedos abertos. Então, eu vou seguir aqui, ó, pezinho de máquina, vou chegar até o final, vou subir aqui 7 centímetros e descer 7, tá? Esse vai ser nosso bico. E aqui também com o pezinho de máquina, vou seguir, vou seguir, mais ou menos aqui, vou dar retrocesso, vou parar, vou pular 2 centímetros e vou dar retrocesso e vou seguir até aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou subir 7 centímetros e vou descer 7 centímetros e vou fazer e vou seguir aqui, ó, a costura. Vou costurar aqui, certo? Então, vamos lá? Bora pra máquina. Bom, agora a gente vai cortar, ó, mais ou menos 1 centímetro, ó, meio centímetro, ó. Bastante cuidado pra não... Aqui, ó, dá um pique, ó, pra abrir legal. E aqui tira as pontinhas, ó. Se quiser tirar um pouquinho aqui, pra fazer um biquinho bonitinho. A mesma coisa aqui, ó. Dá um pique já aqui, ó, pra abrir legal. Tira as pontinhas. E agora nós vamos desvirar pra aquele buraquinho lá, tá? Ó. Vamos achar o buraquinho aqui, certo? O que nós vamos fazer? Eu prefiro fazer isso, ó. Então, o que que acontece? Então, eu vou virar aqui, ó. Vou colocar minha tesoura. Vou apoiar aqui, ó. E vou sair aqui nesse buraquinho aqui, onde eu deixei aberto, ó. Vou abrir. Vou tirar, quer dizer... A mesma coisa eu vou fazer aqui. Depois eu venho arrumando os biquinhos. Mas primeiro nós vamos desvirar. Ó. Venho, apoio aqui na barriga. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos desvirar. Antes de... Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos de novo com a ponta da agulha. E nós vamos fazer os biquinhos. Com cuidado pra não... Pra não é... Furar, né, ó. Então, eu venho, ó, devagarinho. E eu vou até a pontinha, ó. Então, já achei uma. Bacana, ó. E agora o outro. Vou fazer isso do outro lado também, tá bom? Só pra mostrar pra vocês como é que fica, ó. Terminando de fazer isso, eu vou pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa e vou passar, tá? Vou deixar ela bem passadinha. Olha que bonitinho que vai ficar. Bom, então eu já passei. E a abertura tá aqui, ó. Não vou ter necessidade de costurar ela agora, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir ao meio. Pontinha com pontinha, ó. Aqui é meu meio. Marquei. Certo? E o que que acontece agora? Agora eu vou pegar a régua e vou medir. A partir do meio, 15 centímetros. Meu meinho tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. 15 centímetros. Já venho e coloco meu alfinete aqui. A mesma coisa desse lado, ó. 15 centímetros. E já coloco meu alfinete aqui. O que que eu vou fazer agora, ó? Agora eu vou unir esses três pontos. Como? Esse aqui já sumiu, né? Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó. E vai ficar assim. Aí eu venho com essa parte aqui, ó. Tanto faz, ó. Por dentro ou por fora. O importante é que isso aqui tem que tá unido aqui, ó. As três partes aqui, ó. Ó, os três alfinetes aqui. Certo? Vou tirar um. Vou tirar o outro. E vou fazer uma costura aqui, ó. Vou arrumar direitinho. E vou fazer uma costura aqui, ó. Bem simples. Aqui no meio. Bom, pessoal, ó. Então, eu já costurei aqui, ó. Ficou desse jeito, tá? Vamos deixar assim mesmo. Que depois a gente vai arrumar direitinho. É assim mesmo, tá? E agora, nós vamos colocar a partinha do meio, tá? Pra isso, eu peguei uma tira medindo 5 centímetros por 15 de comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Vou dobrar o meio. Novamente. Vou chegar ponta com ponta aqui, ó. Desse jeito aqui. E vou dobrar o meio de novo. E vou passar uma costurinha. Bem aqui na lateral. Bom, pessoal. E agora, eu vou pegar o laço, ó. Colocar pra cá. E aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó. Um zigue-zague, né? Ó. Assim, ó. Tá vendo? Eu vou arrumar direitinho, né? Vou fazer um zigue-zague. E aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E aqui. Eu vou fazer uma costura. Bem aqui, ó. Com retrocesso. Bastante retrocesso, tá? Então, eu vou... A máquina. E vou fazer. Vou tirar o excesso, ó. Se você quiser costurar a mão também, pode costurar, tá? Aqui não tem problema, não. Aí, eu tiro as linhas, ó. E aqui, ó. Ficou o laço. Aí, eu vou achar essa parte pra cá. Vou arrumar aqui, ó. Bem bonitinho. E vou reservar, ó. Vou arrumar direitinho aqui, ó. Essas pontinhas. E vou reservar esse laço, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu peguei uma tira. De um quadrado, né? Na verdade. Medindo 40 por 40. Tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. As medidas, tá? 40 por 40. Eu dividi ao meio certinho aqui, ó. Porque eu quero achar o meio aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um pique. E aqui também. Certo? Aí, eu vou fazer o quê? Vou abrir de novamente. E vou fazer outro pique. Nas outras laterais, tá? Assim. Bem bonitinho, ó. Um piquezinho. Tá, pessoal? Ó. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Duas tiras de tecidos... Da mesma do laço. Medindo. A minha tá medindo... Doze centímetros. Certo? O que que acontece? Doze centímetros por 40. A mesma medida aqui, ó. Tá? Eu deixei um pouquinho mais, ó. Depois, eu refiro. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou ao ferro. Eu vou dobrar um centímetro desse lado. E um centímetro desse lado. Certo? Certo? Vai ficar assim. Eu vou seguir... Geralmente, os tecidos de Natal tem essas riscas, ó. Aí, ele sai certinho, ó. Tá? Vou fazer isso com essa. Vou passar ferro, ó. Essa aqui é a mesma coisa. Bem passadinho. E vai ficar desse jeito aqui. Certo? Olha só. O que que acontece? Agora, eu vou pegar aquele meu tecidinho de 40 por 40. E vou fazer aqui uma cruz com esse tecido aqui, ó. Então, ó. Vamos achar o meinho dele aqui também. Então, eu dobrei pra cá. Dobrei pra cá. Aí, eu venho aqui, ó. E aqui é meu meinho, ó. Certo? Aqui é meu meinho, ó. Pra ele ficar certinho no meu tecido. Eu sei que aqui é meu meio. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Pique com o meu meinho. E vou colocar um alfinete aqui. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou achar o meinho. Mais ou menos, tá, pessoal? Que vai dar certinho, ó. Passou um pouquinho, ó. 40 por 40. Então, vocês vão fazer 40 por 40. Aqui eu fiz um pouquinho maior. Mas eu vou cortar aqui. Porque senão vai ficar difícil de eu achar o meinho aqui, né? Então, aqui tá o meu meinho. Pique com o meu meinho aqui, ó. Certo? Vou colocar um alfinete. Então, a gente passou bonitinho. Então, a gente só vai dobrar aqui, ó. Dobrando aqui, ó. Vamos colocar o alfinete pra ficar tudo presinho, tá? Então, colocando os dois já tá bom. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Então, eu vou dobrar. Porque já tá vincado. Então, é facinho, ó. Aí, eu venho arrumando, tá? Ó. E o que vai acontecer agora? Agora, eu vou fazer uma costura. Coloco mais dois alfinetes. E eu vou fazer uma costura bem na pontinha, tá? De cada lado do... Desse laço aqui, ó. Daqui e daqui. Dessa faixa. Bom, aí eu viro e vou fazer a mesma coisa com a outra faixa, tá? Pique com pique. Pique com a marcação, ó. E vou fazer isso aqui, tá? A mesma coisa. Bom, pessoal. E aqui eu refilei, né, ó. Tirei os excessos. E aqui, pessoal, eu mandei pedir, né, pra vocês cortarem. Não era pra cortar naquela hora, tá? Era pra deixar. Porque nós vamos prender ele aqui, ó. Então, eu vou tentar prender com esse restinho que sobrou aqui pra mim. Então, não cortem antes, tá? Corta só depois. Coloco tudo pra cá, aqui, ó. E eu vou vir aqui de um dos cantinhos. Eu não vou centralizar, não. Eu vou colocar aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui. Nessa, nessa, nessa. Tanto faz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou, acho que com colocar o pezinho de zíper, vai ficar mais fácil de eu costurar aqui, tá? Ó, pessoal. Que lindo que ficou. Deu certinho. Certo? E agora, nós vamos fazer a capinha, né? Nós vamos fazer essa almofada tipo fronha, tá? Porque é bem simples de fazer. Não vai zíper, não vai nada. Muito facinho e vai ficar bonita do mesmo jeito. Então, ela mede 40 por 40. Eu vou pegar um tecido. Eu vou pegar um tecido medindo 40 centímetros de largura por 35 de comprimento e um de 40 de largura por 20 de largura e 20 de comprimento. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o quê? Vou fazer essa dobra e essa dobra. Uma bainha. Nas duas, nas duas partes. Só que eu vou fazer só em um dos lados, tá? Tanto nessa, como nessa. Pessoal, e agora a gente vai fechar. Então, o que que acontece, ó? A minha parte da frente tá aqui, da minha almofada. Eu vou pegar as partes que eu costurei. Primeiro, vamos pôr a de cima, tá? Como que a gente vai colocar, ó? Frente com frente, tá? Essa costura vai ficar virada pra mim. Vou fazer o quê? Vou arrumar direitinho aqui, ó. Bem direitinho. Vou colocar o alfinete, tá? E aí, eu venho com a outra por cima, tá? Frente com frente também, ó. O avesso todo virado pra mim, ó. Frente com frente, o avesso virado pra mim. O que que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar tudo bem bonitinho, tudo bem direitinho, tá? Depois que a gente fizer isso, nós vamos vir com uma costura. Ai, enfiei o dedo. Nós vamos vir com uma costura, pezinho de máquina, a volta todinha do meu, do meu, da minha almofada, tá? Todinha. Não vou deixar espaço nenhum, tá? Aqui, nessas aberturas, eu vou vir com retrocesso pra firmar bem, tá? Terminei tudo isso, eu dou uma refiladinha e vou passar o zig-zag pra dar o acabamento nela todinha, pra não desfiar, ok? Então, eu passei uma costura, passei o zig-zag pra não desfiar e agora nós vamos desvirar, tá? Vamos tirar essas pontinhas aqui também, ó, pra ela ficar certinha, né? Não esqueçam de passar o zig-zag pra ficar um acabamento bem legal. E aí, nós vamos desvirar. Bom, pessoal, e agora nós vamos colocar. Tô colocando com esse enchimento que eu tenho, tá? E vamos colocar na almofada. Então, é isso, pessoal, ó. A almofada ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, vamos lá.